Música Durante todo o mês de outubro, acontecem em todo o mundo atividades que vão integrar o movimento Outubro Rosa. A ideia começou nos Estados Unidos e o seu objetivo é alertar a população contra o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Com a proposta de simbolizar essa luta, vários monumentos e prédios públicos recebem uma iluminação especial. E na UFSM não vai ser diferente. Até o final do mês, o arco na entrada da universidade vai colorir a nossa consciência de rosa. Cerca de 50 pessoas fizeram uma corrente em volta do arco e interromperam o trânsito por alguns minutos. Patrícia, que trabalha na farmácia de quimioterapia do Hospital Universitário de Santa Maria, está à frente da atividade. Aos 35 anos, ela descobriu que estava com câncer de mama. Hoje, quase 100% curada, ela fala da importância de realizar uma campanha como essa. Mostrar que ele está aí, que essa doença, ela acomete um número muito grande de mulheres e que se elas descobrirem a doença no início, a chance de cura delas vai ser muito grande. E que depois a vida segue e a gente consegue vencer, né, e mudar e melhorar. O Outubro Rosa vem para conscientizar as mulheres de que é preciso realizar o autoexame desde cedo. O Rio Grande do Sul é o estado com a maior prevalência do câncer de mama. Então a gente adotou essa ação de promover aqui na Universidade Outubro Rosa para conscientizar ainda mais as mulheres, principalmente da nossa região, de todo o estado, quanto é importante fazer todos os exames para ter um diagnóstico precoce e assim como até essa doença. Até o final do mês, será distribuído na Praça Saldanha Marinho um material explicativo para conscientizar a população. Música